Qual o maior diferencial competitivo de um supermercado? É gente. O cara copia a tua estratégia, copia o teu modelo de loja, copia o teu preço, copia a tua promoção, mas não consegue copiar as pessoas que trabalham pra você. O maior diferencial competitivo é gente, mas não é sobre todas as pessoas. É principalmente sobre um grupo de pessoas chamado líderes. Então, quem toca o seu negócio não é gente, são os líderes. Então o cara fala assim, é só ter gente e gestão. Não, você tem que ter líder. Líder toca o negócio. Líder faz funcionar. E aí eu tenho vários níveis de líderes, por exemplo, numa operação de loja, eu tenho, por exemplo, o pessoal do operacional. Operacional. Que é repositor, caixa, açougueiro, padeiro. E aí eu tenho o segundo, a segunda camada aqui de pessoas, que é o nível de pessoas aqui, que é o nível dos encarregados. e aí alguns chamam de carregados, alguns chamam de chefes, chefes de açougue, chefes de hortifruti, alguns chamam de líder, líder de açougue, líder de hortifruti, mas é um segundo nível. E eu tenho aqui o terceiro nível aqui, que é o nível que é o mais legal, que é o nível aqui da gerência de loja. E eu tenho, no caso de operação, eu tenho normalmente um outro nível aqui, que eu chamo de gerente operacional. Quando você tem muitas lojas, você precisa ter isso. E aí você pode ter uma outra figura aqui em cima, que é o diretor. operacional. Se você tiver uma empresa, uma loja, um grupo de lojas grande, né? Só para você entender o que distorce muito o conceito de tudo, isso aqui, preste atenção para você nunca mais esquecer, tá? Isso aqui é operacional. Nível operacional de gestão, né? O gerente é nível tático. E o diretor aqui e o outro gerente, aí sim está no estratégico. Muitas lojas não têm diretor e gerente operacional. Então, quem está no estratégico é o dono e está tudo bem. Só que o próprio gerente de lógica não é estratégico. Todo mundo pensa que gerente é estratégico. Não, gerente não tem nada de estratégico. Gerente não é um cargo de estratégico. Gerente de lógica. Gerente de lógica ele só tem uma função. Fazer a rotina rodar todo dia, sempre. Essa é a função. Fazer a rotina rodar todos os dias, sem problema. Essa é a função do gerente. Aí muitos querem que o gerente pense na estratégia de vendas, que o gerente se vire para vender mais, que o gerente pense no marketing. em Porto? Você está de zoeira, cara. Por isso que a tua loja está suja. Por isso que a tua loja não está precificada direito. Por isso que a tua loja tem ruptura todo dia. Tem produto que está no estoque e não está na área de venda. Por isso que a sua loja, além disso, tem uma coisa chamada ruptura fantasma, que o produto não está num lugar errado que o cliente não acha. Por isso que a tua loja tem problema de produto vencendo. Por isso que você paga por uma porrada de mercadoria que nunca entrou. Ou seja, é roubado, assaltado na loja por incompetência. Por quê? Porque o seu gerente está pensando no marketing. Ele está pensando no marketing. E aí, gerente pensando no marketing, não olha a operação da loja. Você vai lá e bota o cara, o gerente, para fazer compra. Aí ele fica o o dia inteiro atendendo o vendedor. Quem está olhando a loja? Você está botando o piloto do avião para servir o cafezinho. Quer que rode como, meu Deus? Não roda. Aí o que você tem que fazer? Vai para a igreja orar, porque no teu caso é só milagre. Não tem outra forma de resolver. Ou acontece o milagre, ou já era. Você entendeu? o que é que eu desenho? O que é que você quer? Você tem que tomar uma decisão. No início, quando você é muito pequeno, você, uma das vezes, você faz tudo. e está tudo bem. Agora, chega alguns momentos que você precisa entender que se você misturar, não acontece nada. Você não terá resultado. não terá. E aí, existe um segredo que é esse aqui. Qual o segredo? O segredo é é sempre você para sete pessoas. Essa é a segunda estratégia. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, pessoa 5, pessoa 6, pessoa 7. Pode ser mais de sete? Pode. Mas os estudos comprovam que é você para sete. Então, você precisa lidar com sete pessoas diretamente. Então, o que você faz? Você vai começar um processo de treinar essas sete pessoas. e, obviamente, treinar para vocês vai ser uma desculpa que você não vai fazer. Você vai falar assim, não tem como fazer. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. É a desculpa, né? E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é a pessoa da desculpa ou a pessoa do resultado? Se você é a pessoa do resultado, escreve aí. Eu sou a pessoa do resultado. não sou da desculpa. Você tem que tirar isso da tua cabeça. Você é uma pessoa com a cabeça de desculpa para a porra toda. E aí, qual o tempo de treinamento? O tempo de treinamento é 60 minutos por dia. Então, você agora tem uma tarefa diária como empresário que é treinar as pessoas que estão diretamente ligadas a você. Então, se hoje eu tenho, sei lá, um líder de açougueira, de hortifruti, padaria, de laticínio, uma fiscal de caixa, uma pessoa no meu financeiro, eu vou treinar essas seis pessoas. E aí, uma dessas pessoas vira o meu gerente. E nunca mais eu mexo na operação. E ele tem que treinar para baixo. E você cria uma cultura de treinamento sempre. E aí, você pode comemorar. Ah, vou comemorar. Bom demais. porque o resultado vem desse jeito. Fazendo desse jeito, o resultado vem. Não faz desse jeito. Você vai ser uma pessoa de historinha. Eu queria que você não fosse a pessoa da historinha. Aí você fala assim, mas Leandro, então vou montar... Cara, é simples isso. Você forma quem está diretamente ligado a você. E quem está diretamente ligado a você forma para baixo. E ele forma para baixo, que forma para baixo, forma para baixo. você acabou de criar uma pirâmide, que não é financeira, é uma pirâmide do bem. Uma pirâmide que só vai fazer você e essas pessoas crescerem, crescerem, crescerem e avançarem. É desse jeito. Você entender que é desse jeito o processo. Então, todo dia, você vai tirar 60 minutos para treinar quem está diretamente ligado a você. Você não treina todo mundo. Você treina quem está diretamente ligado a você. Você vai fazer isso todos os dias. durante toda a sua vida. Mesmo que você fique grande. Por exemplo, hoje eu tenho 19 empresas e eu ainda treino para baixo. Quem? Meus sócios, o pessoal da empresa Educação, que é um negócio que eu ainda estou muito próximo. Então, a gente treina todo dia. Todo dia eu falo com eles. Eu estou corrigindo o tempo inteiro. Por quê? Porque é isso aí. Faz parte do processo. Então, isso vai te ajudar a mudar um pouquinho a sua vida, tá? Tá? Tchau. 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 Tchau.